E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana, carioca, e hoje vamos falar de Mondrop Space Travel que é um fone bem baratinho, mas tem um tuning maravilhoso, já dando spoiler pra vocês eu vou deixar o link do produto na descrição do vídeo eu testei bastante esse fone e nessa review eu vou contar tudo pra vocês mas antes de começar o vídeo, peço pra vocês com muito carinho, se inscrevam no canal pra aumentar esse número aqui atrás galera, e poder trazer mais conteúdos como esse pra vocês o Space Travel vem nessa embalagem aí com esse plástico fininho, no estilo display a gente pode ver o produto dentro da embalagem aí dentro da embalagem temos a case, bem exótica por sinal, com os fones dentro três pares de ponteiras, mais um par de ponteiras que já vem nos fones cabo de carregamento do tipo C, tem esse cardzinho com essa Wi-Fi aí, tem gente que curte na parte de trás desse card aí tem um QR Code, mas é pra baixar um streaming usado na China um streaming de música, então esqueçam isso eu vou deixar o link pra você baixar o aplicativo na descrição do vídeo lembrando que é compatível com Android e iOS a case tem um design bem diferente, mas tem uma boa construção na parte de baixo ali é em plástico, a parte de cima é acrílico, não tem tampa a case já vou falar disso daqui a pouco aí tem um LED que informa status de carregamento, nível de carga, informa também quando os fones estão carregando também na case, tem entrada de carregamento do tipo C a forma de retirar os fones da case também é bem diferente, mas rapidinho me acostumei, ficou de boa e agora vamos falar da parte mais curiosa dessa case, que ela não tem tampa né, bem diferente o imã tem uma força até boa, prende bem, mas será que é fácil perder esses fones cara? eu vou fazer um teste aqui na prática, vou colocar o fone aqui dentro da mochila, a mochila tá vazia deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês só os fones lá dentro vamos aqui testando aqui pra ver o que vai acontecer vou fechar aqui a mochila balançar assim primeiro vamos ver se desencaixou um pouquinho, tá vendo? desencaixou um pouquinho vamos ser mais agressivo agora acho que agora vai resistir não hein peraí, abri errado suportaram ainda vamos tentar mais aqui vamos lá acho que agora não vai aguentar não é, agora soltou um lado mas até que aguentou bem atenção, alerta de gambiarra uma dica que eu dou pra vocês é colocar os fones dentro de uma sacolinha porque fica mais tranquilo e bem mais seguro pra transportar seus fones o fone é bem levinho, apesar de simples ele tem uma ótima construção tem essa arte um pouquinho maior o nozzle dele é em plástico, é oval e o filtro dele é uma telinha em metal e ele utiliza um driver dinâmico de 13mm com diafragma aí revestido em titânio o touch tem uma excelente sensibilidade e temos comandos personalizáveis no aplicativo temos comandos como play, pause, avançar e retroceder faixa assistente de voz, cancelamento de ruído modo transparência, modo normal, atender a chamada, finalizar a chamada e tem um comando padrão pra você alternar entre o modo game e o modo jogo que são 4 toques infelizmente aqui não temos controles de volume é possível utilizar o fone sem a case para desligar os fones basta desconectar o bluetooth do smartphone e após 3 minutos os fones vão se desligar automaticamente e para ligar os fones basta segurar o touch por alguns segundos algumas funções dessas quando são acionadas tem uma gravação com a voz da Waifu eu vou colocar pra vocês algumas aí para fazer o reset dos fones desconecte os fones do bluetooth tire os fones da case segura o touch dos fones por 8 segundos e é bom fazer esse procedimento usando os fones pois você vai escutar um beep assim que o processo for concluído o Space Trev utiliza o bluetooth 5.3 como excelente conexão em local fechado eu consegui 12 metros de alcance até a primeira falha e 25 metros em local aberto e utiliza os codecs SBC e AAC ele passou super bem no teste de latência mesmo no modo música e assistindo o vídeo não percebi nenhum atraso e no modo gamer ficou sensacional dá uma olhadinha no teste que eu fiz para vocês hoje vamos falar de Anker Soundcore Sport X10 que é um fone assim esportivo que me surpreendeu pra caramba porque a princípio eu pensei pô, vai ser um fonezinho esportivo ali tem um ganchinho, não vai cair da orelha e tudo mas cara, a sonoridade dele é sinistra viu a autonomia de bateria no meu teste usando AAC cancelamento de ruído e volume em torno de 70% foi de 4 horas e 8 minutos com cancelamento de ruído desligado foi de 5 horas e 25 minutos fiz o teste de carregamento dos fones na case em apenas 10 minutos consegui de 0% pra 40% de carga nos fones e consegui praticamente 3 cargas completas no fone usando a case o fone tem um excelente fit, super confortável e fica super firme nos ouvidos e não achei informação a respeito de resistência à água pra esse fone o cancelamento de ruído do Space Travel na minha opinião é super eficiente ele reduz bastante som de motores por exemplo carro passando na rua som de ar condicionado pessoas falando um pouco mais distante por exemplo, você dentro de um metrô escutando sua música ali em torno de 60% você já escuta pouco o som das pessoas falando em volta com o volume um pouco mais alto então praticamente você não escuta nada o modo transparência também cumpre a missão dele é claro que não é nenhum Airpods mas você escuta os sons em sua volta você consegue conversar com as pessoas sem tirar o fone toda hora é claro que ainda tem aquele efeito de oclusão mas cara, pelo preço do fone aí ele supera muitos fones mais caros aí que eu já testei em questão de ruído de vento aí usando cancelamento de ruído ele pega ruído sim pois não tem nenhum filtro, nenhum redutor pra isso usando o modo transparência a captação de ruído de vento é um pouco maior mas dá pra conviver com isso de boa eu testei aqui e não me incomodou em momento algum e essa é a qualidade do microfone do Space Travel em uma chamada telefônica como se eu estivesse na estação de metrô com o indentor de 70 e 5 terciveis que é um barulho bem considerável e essa é a qualidade do microfone do Space Travel em um ambiente silencioso onde exige menos processamento de áudio no aplicativo temos três opções de presets de tuning pra você escolher que é o referência o basshead pra você que é um boost maior nos graves e subgraves e um monitor, todos são excelentes mas o meu preferido é o monitor mas caso você ache necessário você pode baixar um equalizador aí na sua loja de aplicativos e agora vamos falar da coisa mais importante que é a qualidade de áudio, é claro galera, esse fone é um fone extremamente gostoso de escutar já adianto pra vocês ele utiliza a curva ali target da Mondrop a VDSF inclusive eu vou colocar pra vocês aí um comparativo do 2 que é da Mondrop e também vou colocar o Zero Head do Clinical só pra vocês terem ideia de tuning então é um fone que tem um equilíbrio tonal um balanço tonal excelente e a pegada desse fone é essa e vamos começar aqui pelos graves e subgraves subgraves com bastante fisicalidade graves com impacto uma extensão muito boa por exemplo, escutando a faixa Mafia 1 ou Mafia 2 do Pasha Music o subgrave vem com bastante fisicalidade grave com impacto na medida certa, é claro né galera, que esse fone aqui o tune é muito correto e o legal disso tudo é que você consegue perceber informações dentro dessa região que é uma região bem difícil de você perceber informações que são os graves e subgraves escutando também Timar e Azul da Cor do Mar o baixo vem com aquele peso sabe, com timbre corretíssimo excelente cara e mudando totalmente de estilo aqui passando por Sepultura escutando Territory cara, velocidade top que ele entrega então assim entrega muito bem o pedal duplo ali e não embola nada passando pros médios também a experiência é muito boa é neutro barra quente entrega muito bem as vozes masculina e feminina por exemplo escutando Hello do Evanescence onde a voz da Emily geralmente se bila muito qualquer deslize ali no fone ou no sistema de som se bila e nesse fone ficou super correto super neutro ali e com leve arejamento ficou delicioso entrega muito bem os instrumentos dessa região também dando uma ênfase maior pros instrumentos de corda tipo guitarra pega aí um violão da música Hurst do Johnny Cash cara pô, timbre perfeito corretíssimo como se estivesse ali do lado do violão bem preciso mesmo cara é sensacional e a festa fica melhor ainda quando chegamos aqui nos agudos pois temos arejamento brilho e textura e assim e a extensão não é muito longa mas entrega muito bem o timbre de tudo sabe um ataque de um prato do chimbal entrega bem o violino sem ser cansativo na medida certa temos uma boa imagem estéreo não vou dizer que tem uma separação de instrumentos cortado na régua que não tem mas você consegue saber de onde está vindo cada coisa o palco sonoro dele é bom toca fora da cabeça não é gigantesco mas é 360 por exemplo na faixa Hotel Califórnia do Eagle parecia que eu fui teletransportado para dentro da música cara a imersão muito top e é ótimo para assistir filme também porque a voz fica bem frontal e você escuta tudo em sua volta é sensacional então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo vou deixar o link do produto na descrição e no comentário fixado se inscrevam no canal para dar aquela força e até a próxima até a próxima ahhh 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 ahhh